Olá, galera, meu nome é Joãozinho Souza e mais uma vez estou aqui no Estudo de Bateria do Grande Bateria, professor Bruno Fonseca. Vamos começar, vamos dar início ao vídeo da semana passada, que a gente anunciou que um grupo por semana, falando de um estilo, a forma que a gente enxerga, a forma que a gente enxerga, e hoje vamos passar para vocês o shot, passar para o Bruno falar aqui sobre esse ritmo tão, um ritmo nosso, um ritmo incrível, que a gente pode colocar vários elementos dentro dele. Vai lá, Bruno. Esse é o pessoal, dando sequência ao primeiro vídeo do Groove da Semana, hoje nós vamos falar sobre o shot, o shot, como o José falou, é um ritmo da nossa terra, bem interessante, porque normalmente ele é tocado em semicolcheia, mas nós vamos demonstrar, além da semicolcheia, duas variações, uma em shuffle, aqui no chimbal, e outra em jazz. são possibilidades, essa é a coisa fascinante da música, é que ela não está engessada em um formato fechado, mas nós podemos modificar e adaptar de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Vamos tocar agora o primeiro exemplo clássico, o shot com o shibau em semicolcheia e a levada padrão no contrabaixo. Bom, a forma que eu imagino o shot, certo? Eu aprendi isso com um grande cantor chamado Glaucio Costa. Sempre eu dou uma nota mais forte, uma ênfase, sempre nesse tempo aqui. Para dar ajustamento do molho, pensando nasabumba, e não em bola, certo? Eu sempre penso o shot dessa maneira, certo? Eu posso, a contagem é um dois por quatro, um, dois, um, mas às vezes a gente pode dobrar essa contagem também, pode pensar ele em quatro tempos, aí vai depender do que você quer passar. Eu curto muito tocar o shot dessa maneira. Como muito bem o Joãozinho falou, o shot normalmente é escrito em dois por quatro, mas dependendo do que você deseja passar, de melodia, de ritmo, ele pode ficar em quatro por quatro, né? Por exemplo, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Conforme você muda o padrão, também vai mudar a fórmula de compasso, né? Agora nós vamos demonstrar o shot, só que com a levada de shuffle no chimbal. A cestina trabalhando algumas notas e não as seis por inteiro. Vamos ao exemplo. A cestina trabalhando algumas notas e não as seis por quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três. E o legal é que Eu posso trabalhar esse short com várias ideias Várias ideias de intervalos Para isso eu tenho que estar com toda A escala do contrabaixo Toda a harmonia na mão E outra coisa também que eu gosto de fazer Em vez de estar tocando no chão Eu gosto de colocar notas no E do tempo Um E Joga a nota no E do tempo Eu acho que dá um molho bem interessante E quando o Bruno faz as viradas A gente sempre está pegando no contra Depois a gente se organiza de novo Eu acho muito legal tocar dessa forma E o interessante dessa forma de tocar Em Sheffield É que ele fica mais dançante Ele fica mais circular A grosso modo Outra coisa também Tudo que estamos abordando aqui É voltado para um público iniciante Se você já toca profissionalmente Em outro vídeo Nós vamos trazer outras combinações Outras possibilidades O objetivo aqui desse vídeo É mostrar alguns caminhos para o público iniciante Falando um pouquinho Sobre essa combinação Em Sheffield Realmente ela fica mais dançante Não fica tão quadrado Como em Semicolcheia Por exemplo Em alguns contextos Você vai perceber Que vai ficar mais agradável Tocar dessa forma Agora vamos para o último exemplo No Jazz Tocar dessa forma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa interessante que também eu quero chamar a atenção é que o que acontece? As pessoas normalmente aprendem ou ensinam os ritmos isoladamente, só que a compreensão do ritmo vem por meio da sua subdivisão. Por exemplo, é por meio das subdivisões que nós extraímos essas três variações, do short tradicional em semicolcheia, do short em shuffle e do short em jazz. Por quê? É por meio da subdivisão que nós trazemos essas combinações, essas características. No momento que eu estava tocando aqui, no prato de condução, era jazz. O bumbo continuava tocando as figuras clássicas do short, só que com menos notas. E outra coisa também, a abordagem das viradas também se tornou mais livre. Ao mesmo tempo que aqui eu estava conduzindo um padrão subdividido em três, o restante estava subdividido em quatro. Isso é uma coisa muito interessante que nós podemos fazer. E como o Joãozinho falou, tocar livre é muito bom. Mas essa liberdade dentro do contexto, amarrado às subdivisões, à linha harmônica, em todo momento que eu estava tocando, eu estava ouvindo o que o Joãozinho estava fazendo, e a mesma coisa eu estava ouvindo. Esse é o sentido de tocar em conjunto. É ouvir o que o outro está fazendo e tocar junto, não brigar. Hoje em dia está tendo uma guerra de notas, de frases, mas o contexto é esse. E como você pode utilizar essas três combinações? Em uma situação tradicional, vá no primeiro exemplo que nós tocamos. Em uma situação mais dançante, mais de swing, fique no segundo exemplo, em shuffle. E se você for tocar um shot instrumental, não tem o que pensar, vai aparecer a opção em jazz. Valeu, galera. Valeu, Bruno. Muito legal esse projeto. A gente quer gerar valor para você, gerando valores para você. Aí, qualquer dúvida, você vê em box, que a gente vai limpar suas dúvidas. Temos aulas online, temos aula presencial, temos duas escolas, que é essa parceria entre o Instituto Musical FJ e o Estudo Bateria, e estamos à sua disposição. Esses exemplos estarão no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E outra coisa que eu acho legal também, nesse contexto, tem momentos que eu posso misturar os três exemplos, na mesma música. Vai depender do que eu quero passar e se minha técnica vai estar afiada para eu fazer isso. porque quando eu penso em uma coisa e eu não consigo executar, então o problema está em mim, porque eu não estou estudando. Se eu pensar em não conseguir fazer, bicho, então estudar, cara. Não tem outro caminho. Não tem segredo. Não tem atalho. Não tem esse negócio de eu vou estudar, daqui a um mês eu vou estar tocando igual. Não vai, não vai. Estude. Valeu. Então é isso, pessoal. Como muito bem o José falou, não tem atalhos, é estudar. Siga as nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você desejar o exercício inscrito de tudo que nós passamos, deixe seu e-mail que eu vou passar. Se você for baterista, se for baixista, nós vamos passar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguarde os próximos vídeos. Temos muita coisa para falar. E é só ficar atento e se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço e valeu, pessoal.